Já podem parar de esperar que o Pânico na Band está no ar! Hoje eu quero muito, levar você pelo mundo Se você sabe o que é bom e que ainda pode ser Muito boa noite, eu vou ter que ser muito rápido hoje, tem muita coisa no programa Vai na banda, está no ar, o Pânico na Band número 2 Começa agora para todo o Brasil e mais de 30 barcos que recebem sinal de TV aberta o Pânico na Band Tem Sabrina Sato visitando a casa da família para nossa alegria Para nossa alegria A missão do impostor para chegar perto de Brad Pitt e Angelina Jolie Tem notícias do Brasil e do mundo e de outros hemisférios do Norte e do país Com ele, o Jornal do Boris Vesbo e Jacob da vida real testando o sex appeal dos homens peludos Mais uma rodada do Troféu Joel Santana com as celebridades Os desafios sádicos de quem é o maior arregão do mundo E outras coisas que não vai dar tempo de falar Ah, ah, tem a revelação das Panicats ou vão sacanear de novo É pegadinha do malandro que está começando, orgulhosamente, o Pânico na Band